Em nome da Prefeitura Municipal de Breves, Secretaria Municipal de Educação, damos início, portanto, a essa cerimônia. E pedimos, nesse momento, a atenção de todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na noite do último dia 12 de agosto, o prefeito Charão Leão e o vice-prefeito, professor Benedito Viana, participaram da cerimônia de reinauguração do Centro Municipal de Ensino Fundamental, professor Raimundo Pinheiro. A escola, que fica localizada no bairro Cidade Nova 2, foi construída há 10 anos, durante o segundo mandato do prefeito Charão Leão. O nosso papel enquanto gestor público é esse, buscar prestar o melhor serviço para a comunidade, sobretudo para a comunidade estudantil, que é quem tem perspectiva de transformação do mundo, da realidade, da sociedade no qual ele vive. É importante o prefeito Charão ter esse compromisso com a comunidade, em trazer de volta o trabalho, o desenvolvimento, fortalecer a economia, que é mais uma reinauguração de uma escola que foi planejada, foi feita para atender a comunidade. Com essa, foram três escolas reinauguradas pela Prefeitura de Breves, através da Secretaria Municipal de Educação, na semana passada. Foi a última escola que eu trabalhei no Ensino Público Municipal, e eu fico feliz pelo quadro de professores, aproveitar para homenagear em nome da Santana, professora Santana, de Educação Especial, todos os professores aqui dessa escola. Graças a Deus, a obra que falta aqui é o ginásio poliesportivo. O prefeito já determinou que seja construído o ginásio poliesportivo aqui da Escola Raimundo Pinheiro. Então, agradecer a Deus, pedir sempre para ele que nos dê sempre a oportunidade de estar ofertando essa bênção ao povo de Breves. Agora, seguirão em uma nova etapa de oportunidades na educação. A Escola Raimundo Pinheiro, uma escola que tivemos a satisfação também de ser o construtor dessa escola, de estar como prefeito e pudermos construir essa escola. E dez anos após, estamos aqui de volta para recuperar, entregá-la novamente, e digna para que os alunos possam aqui, em busca de oportunidade, fazer com que todos os alunos, principalmente aqueles que moram nos bairros mais afastados do centro, tenham oportunidade, igualmente os da escola do centro. Então, aqui hoje, nós estamos entregando uma escola toda reformada, toda pintada e toda climatizada. Então, eu quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Educação, parabenizar toda a nossa equipe de gestão, que contribui para que a cada dia a gente possa avançar e avançar mais na gestão pública.